Sexoterapia, pra quem gosta de falar, pra quem gosta de fazer e até pra quem não gosta. Dama ou rainha de espadas. A carta mais poderosa do baralho também é um conhecido símbolo dentro da comunidade swinger. Ele pode enfeitar joias, aparecer em peças de roupas ou até mesmo ser tatuado em alguma parte do corpo pra identificar mulheres que curtem trocas de casais. Camila se apoderou desse símbolo e o transformou em sua identidade na internet. Sob o codinome Dama de Espadas, ela fala sobre a sua vida de swinger nas redes sociais e lidera a Voluptas, uma sociedade secreta que reúne mais de 40 mil pessoas interessadas em fazer sexo com outros parceiros. É essa história que vamos contar hoje aqui no Sexoterapia, um espaço criado por Universa UOL pra falar de sexo e relacionamento. Nessa quarta temporada, que estreia hoje, vamos nos aprofundar na história de uma única personagem, como a Camila. Eu sou a Marina Bessa, editora-chefe de Universa. E ao meu lado, já há 26 episódios, Ana Canosa, a sexóloga mais requisitada do Brasil. Oi, Ana! Oi, tudo bem, querida? Olá a todos. Estamos de volta. Feliz com a quarta temporada, ainda em afastamento social, mas com o coração bem pertinho pra gente recomeçar. E agora em vídeo, né, Ana? Agora quem escuta o Sexoterapia no YouTube também vê a gente assim, ó, que lindas. A Ana com esse fone azul, por exemplo. Não, e o cabelo branco, porque agora eu tô tentando assumir os brancos, né? Então agora é meu novo modelo, modelo 52, totalmente branco. É isso, uma atrativa a mais pra ouvir a gente, né, Ana? É isso aí. Ó, vamos lá. E hoje com a gente, aqui nessa mesa virtual, a gente tem a Camila. Que eu já apresentei no começo do episódio. E que eu queria... Camila, como você tá? Tudo bem? Muito obrigada por ter vindo aqui ao Sexoterapia. Obrigada, Marina. Obrigada, Ana, por esse convite. Eu fiquei muito feliz com esse convite. E tô bem ansiosa. Meu primeiro podcast. Camila, aliás, nem esse é o nome de verdade, não é isso? Hum, hum, meu nome é Samanta. Samanta, Samanta. Camila, por que Camila? Por que você não é a Samanta mais? Então, Camila, na verdade, era um personagem que brincava, eu e o meu esposo atual, quando a gente ainda era adolescente, no fim da, né, começo da nossa juventude aí. E a gente brincava muito que eu era Camila e ele era o Edgar, mas, na verdade, eu me chamo Samanta e ele é Eduardo. E o swing, ele tem aquela coisa do anonimato, então, a gente pensou na hora de entrar e a gente falou, não, a gente não pode pôr nossos nomes, né? Então, acabou ficando Camila Edgar. E aí, todo mundo conheceu como Camila Edgar e tá Camila Edgar. Eu acho que até me identifico. Quando alguém me chama de Samanta, eu acho estranho. Eu falo, alguém quer brigar comigo. Então, é claro que você vai ser a Camila pra gente hoje aqui. Camila, eu queria, explica pra gente, a gente vai ouvir toda a sua história hoje, mas explica pra gente, né, Ana, pra gente começar essa história, o que que é swing, exatamente? Olha, o swing, pra maior parte da sociedade, é bagunça, né? É liberalidade, é orgia, né? E o swing, ele não é isso. O swing, ele é um lifestyle, né? É uma forma, porque a partir do momento que você se torna swinger, tudo muda na sua vida. Então, não é só o sexo, é a forma de você enxergar o seu relacionamento, é a forma de você entender as pessoas, né? Você começa a aprender muito mais do ser humano, porque você acaba se abrindo pra tantas coisas, né? Então, o swing, ele é uma forma de você alcançar a liberdade, seja através do sexo, ou de conversas, ou de fantasias. Boa, Ana, a Camila deu um contexto aí muito filosófico do swing, e a gente entendeu muito pouca coisa do que realmente acontece. O que que é o swing, Ana, na sua concepção? Então, eu acho que o que ela tá dizendo, assim, se a gente pensar no swing como uma prática sexual, como uma fantasia, ele tem a ver com essa escolha de estar fazendo sexo com outras pessoas, na presença da parceria, né? Que eu acho que é uma característica do swing, né? A maneira como você vai fazer isso, eu acho que é o que ela tá trazendo, né? Vai ser bem diferente. Por exemplo, ela falou, olha, não é orgia. Mas, no popular, muita gente dá o nome de orgia, inclusive a festas de swing, festas internacionais, né? Então, assim, eu acho que o que ela tá trazendo, o que ela tá tentando configurar, no meu entendimento, é que essa prática, ela é uma prática que envolve o casal, e vai mudando um pouco a configuração do relacionamento conjugal, sai de uma proposta estritamente monogâmica, pra uma proposta não monogâmica, mas que, na minha percepção, e de alguns outros autores, e aí eu vou perguntar pra Camila o que é que ela acha disso, ainda é uma forma controlada de lidar com o desejo alheio. Então, por exemplo, né? Se a gente pensar, que é uma coisa que a gente vem discutindo muito, viu Camila? A gente já discutiu em outros episódios do sexoterapia, essa questão do desejo por terceiros, né? Da entrada, da triangulação. No caso do swing, não necessariamente é um terceiro, pode ser um terceiro, pode ser duas pessoas, mais um casal, enfim. Então, mas é a entrada de alguém no vínculo estrito de exclusividade e monogamia que este casal tinha antes de iniciar a relação swing, se eles não estavam já numa relação não monogâmica, né? Então, só pra mim, toda entrada, ela vai dando uma modificada. Significa que o meu desejo, ele não é exclusivo pela parceria. Então, se eu coloco dentro de um, vamos dizer, de um formato onde a minha parceria está comigo e é consentido, e ela está junto comigo, é uma maneira um pouco controlada da minha parceria ter o desejo que não por mim. Que é diferente, por exemplo, da relação aberta. Na relação aberta, né, eu não tenho controle sobre com quem meu parceiro vai sair, ou a minha parceira, não preciso, né? Ah, nós temos um casamento, uma relação afetiva, e a gente, mas a gente pode fazer sexo fora da relação. E se pode fazer sexo fora da relação, muitas vezes eu não tenho controle disso. No swing, há um certo controle, há uma certa, há uma regra, é uma coisa que só o casal vai vivenciando ali com um certo controle do desejo alheio. O que você acha disso? Não, você colocou de forma perfeita. É bem diferente mesmo de um relacionamento aberto. E o swing, ele é exatamente isso que você falou, é controle, é regra. Eu me considero uma pessoa 100% liberal, mas meu relacionamento jamais seria aberto. porque eu sou o tipo de pessoa que eu preciso estar presente, eu preciso saber o que ele fala com aquelas pessoas, como ele se porta, né, com aquelas pessoas sexualmente ou não, né? Porque, como eu disse, o swing às vezes acaba não sendo só o sexo, porque você vai, por exemplo, num motel com uma pessoa, ou com duas pessoas, ou com três, ou com dez, e ali não vai rolar só o sexo, vai rolar a conversa do antes, do durante, do depois, né? Então, a gente acaba tendo regras muito bem estabelecidas. A gente também tem no swing uma vertente que ela se parece um pouco com um relacionamento aberto, né? Existe o homem que ele é kukoud ou a mulher que é kukuin, né? Então, o kukoud, ele tem aquele fetiche pelo corno. Ele gosta da ideia da mulher estar saindo sozinha com outro homem. Mas, por mais que essa mulher ou esse homem saiam sozinhos, existe aí um certo controle, porque ele vai saber com quem, ele vai receber uma foto, ele vai receber um vídeo. Então, de certa forma, mesmo que indiretamente, ele está participando. Mas, então, gente, agora eu fiquei confusa aqui com uma coisa. A Ana falou, e você também, Camila, quer dizer que... Porque, na minha concepção, o swing era a troca de casais. Era sempre dois casais. Então, não é isso. E pode ser até com uma pessoa e um casal ser considerado swing. Sim, é um homenagem a troar, né? Então, ele pode ser masculino ou feminino, com ou sem bissexual. Ou seja, as pessoas do mesmo gênero se interagindo. Pode ser troca de casal, pode ser um gangbang, que é um gênero com mais três pessoas do gênero oposto. Independente se ele vai ser masculino ou feminino. E tem a própria orgia, né? Que são várias pessoas interagindo juntas. Então, o swing, ele tem uma gama muito grande. E o swing, ele também pode ser só uma mulher e um homem. Aí você fala, como isso é possível? Por quê? Porque eu tenho um casal, que é swing, só que ele é com cold. E ele quer que a mulher saia sozinha. Ele não quer sair. Ele gosta da fantasia da mulher. Então, você vai ter, na relação sexual, um homem e uma mulher só. Porque o outro, ele vai ser um mero espectador. E isso também é swing. Agora, eu quero... Você falou uma coisa. Eu acho que é muito interessante, que eu queria dividir com vocês para essa reflexão. Eu já vi acontecer mais de uma vez, né? Por exemplo, a necessidade da pessoa de viver esse desejo por terceiros. Então, eu estou casada com a Marina e eu quero fazer sexo com uma outra pessoa. Na medida em que a minha parceria, a Marina, começa a querer saber muito sobre isso. Ah, então tá. Então, você vai lá. Beleza? Mas você me conta. Eu quero saber de tudo. Eu quero saber como transou. Pega o celular e filma. Me liga na hora. Manda mensagem. Aí, a pessoa... Isso, pra mim, vira quase uma invasão da minha individualidade. Sabe? Tipo assim, puta que pariu. Eu saio... Desculpa, fala pra... Eu saio de um controle e vou pra outro. Eu já vi isso acontecer mais de uma vez. Você percebe isso, Camila, por exemplo? Porque é difícil negociar esse prazer. Então, você tem um certo prazer e um certo fetiche em estar com mais de uma pessoa. Um certo, o seu parceiro tem outro tipo de desejo. Às vezes, mais intenso. Às vezes, mais específico. Difícil mediar isso, né? É. Mas é uma construção, né? Você, como casal, né? Vamos idealizar que é um casal, né? Você não nasce swinger. Sua relação não acontece swinger, né? Então, o swinger, ele acaba sendo uma construção de várias coisas que te trazem pra isso. Né? Então, antes de você chegar no swing, você sabe exatamente o que aconteceu no seu relacionamento antes. Né? Então, você conhece seu parceiro, seu parceiro te conhece. E aí, vocês vão explorar isso juntos, né? A partir do momento que você fala assim, ah, você, eu tô tendo que dividir a individualidade. Quer dizer, então, eu gostaria de uma privacidade. Aí, deixa de ser um relacionamento swinger. Passa a ser um relacionamento aberto. Camila, queria aproveitar que a Ana entrou nessa história. Você e a Ana entraram nessa história de como começa essa vida no swing. E eu queria que você contasse um pouco da sua história. Como que você entrou nesse lifestyle do swing? Eu era uma pessoa extremamente religiosa. Muito. Fanática. Eu não cortava o cabelo. Eu não usava calça. Eu não usava roupa curta. Há muitos anos atrás, eu conheci o meu parceiro atual, meu marido atual. Nós trabalhávamos juntos. E eu era uma pessoa muito sozinha. Meus pais separaram muitos jovens, né? E eu cresci num lar meio conturbado, assim. Eu acabei sofrendo um pouco de opressão da minha madraça, do meu padrasto. Então, eu sempre tive a autoestima muito baixa, né? Eu fui crescendo uma pessoa muito oprimida, né? Na parte da minha confiança. E quando eu conheci o Ed, eu me apaixonei perdidamente por ele. E ele também por mim. Só que ele era casado na época e muito religioso. Então, nós vivemos um caso, né? Ele se sentiu muito culpado. Ele se sentiu um pecador. Só que ele me amava demais. Então, ele foi levar aquilo que ele aprendeu. Então, ele disse, casamento é pra sempre. Mesmo que eu não esteja feliz, eu vou continuar no meu casamento. Então, ele acabou me transformando na melhor amiga dele. E ele sofria de me ver sozinha. Então, o que ele fez? Ele resolveu me colocar dentro da religião dele, né? Ele era da congregação cristã do Brasil. E eu acabei entrando de cabeça na religião. E eu fiz tudo como um mano figurino, né? Então, eu comecei a ir pra igreja. Eu me converti. Eu lia. Eu estudava. Eu aprendi a cantar. Era uma loucura, né? Eu me afastei das minhas amizades que eu julgava impróprias. Que me levavam, entre aspas, pro mundo, né? Como eles diziam. E aí, eu conheci um rapaz. E o Ed, inclusive, acompanhou o meu namoro, o meu noivado. E foi um período muito curto, né? Entre conhecer ele, namorar e casar. Por quê? Porque na congregação, ou na maioria das religiões que tem essa vertente, sexo fora do casamento não é legal. Né? Então, parece que todo mundo fica sedento pra querer casar logo. Ele era mais jovem que eu. E eu tinha acabado de perder meu pai. Então, foi... Eu tinha acabado de perder o Ed, entende? Então, tudo colaborou pra que eu realmente embarcasse nesse casamento. E tudo foi maravilhoso, né? Ele chorava no casamento. Foi lindo. Foi perfeito. Aí, na lua de mel, ele me bateu. Porque eu quis transar com ele pela segunda vez. Então, eu fui buscar os carinhos dele. Fui querer transar com ele mais uma vez. E a gente entrou numa discussão. Ele jogou na minha cara o fato de eu não ser virgem, né? Ele dizia que ele era virgem. Coisa que eu também não acreditei. E naquela discussão acolorada, ele me deu o tapa na cara. E me jogou com chute pra fora do quarto de hotel de toalha. E quando, depois de muito tempo pedindo pra ele abrir a porta, implorando pra ele abrir a porta, ele abriu. Ele falou, você entra, cala a boca, senão a gente volta pra São Paulo, né? Nós estávamos na lua de mel e eu termino o nosso casamento. E aquilo, eu entrei numa confusão, assim, absurda. Porque aquela pessoa não era a pessoa que eu tinha me casado, né? Só que naquele dia, eu acredito que pela minha própria insegurança, pela minha própria fraqueza de autoestima e pelo meu próprio apoio ao meu redor, eu acabei me calando. E foram três anos de violência doméstica, assim, com os mais cruéis requintes, assim, sabe? Então, qualquer discussão, ele me batia, ele puxava meu cabelo, ele me dava chute, ele me forcava, e isso começou a criar uma coisa muito grande, uma confusão muito grande na minha cabeça, porque eu ia na igreja e ele era um homem perfeito, todo mundo adorava ele, ele era simpático, ele era carinhoso, ele era caridoso, né? E eu fui ficando cada vez mais introspectiva, cada vez mais humilhada, cada vez mais resignada. E pro sexo, eu fui morrendo, eu cheguei a acreditar que eu não gostava mais de homem, porque a relação do sexo com ele era uma coisa muito ruim, ele não queria me tocar, ele pedia pra eu fazer determinadas coisas com ele, e ele pedia pra eu abrir as minhas pernas pra ele ficar olhando, pra ele se masturbar, e depois ele nem olhava na minha cara. Então, foram três anos de uma relação doente. Quando, finalmente, eu tive forças pra me libertar, o Ed, ele tinha se separado, veio pra São Paulo, ele praticamente pôs o meu ex-marido pra correr, né? Foi uma situação, assim, bem conturbada, porque eu vi tudo desconstruindo a minha vida, a minha família, meu sexo, minha religião, tudo. E se não bastasse isso, pela reaproximação do Edgar na minha vida, meu ex-marido me acusou na igreja de adultério. E ainda tendo passado tudo que eu passei, eu ainda fui colocada numa sala, parecia um tribunal da Inquisição, com 14 anciões de São Paulo, apontando dentro da minha cara e me chamando de adúltera, que eu não honrei meu casamento. E naquele dia, eu resolvi falar tudo que eu tinha passado. Eu tive uma força tão grande que eu expus tudo, né? Ele era uma pessoa muito confusa, acredito que ele tinha um certo problema, inclusive, com a sexualidade dele, né? E eu acabei expondo tudo, ele não achou que eu teria coragem de fazer isso, né? E naquele momento, ele viu que eu não... que não tinha mais volta, né? Não só o nosso casamento, mas a reputação dele. Então, eu consegui meio que virar o jogo. Foi uma tacada de mestre, assim, sabe? Eu nem sei como... eu tive forças pra fazer isso. E isso explica também que a maioria das pessoas me perguntam como que eu tive coragem de me expor, né? Como que você tem coragem de se expor pro mundo que você é swinger? Você dá a sua cara tapa, fala abertamente sobre isso. Eu era uma pessoa tão reprimida e eu me expus pra uma igreja inteira. Eu entrava na igreja, eu sentava no banco e as pessoas não sentavam do meu lado. Entendeu? Porque eu era adúltera da igreja, né? Então, eu fui humilhada publicamente de todas as formas que vocês podem imaginar. Eu... falando que eu sofria violência, as pessoas me perguntavam Mas o que você fez pra isso acontecer? Como se houvesse alguma justificação pra tudo que eu passei, todas as formas de abuso. E não foi só isso, né? Foram relações que ele teve comigo, sexuais não consentidas. Inclusive, de me fazer acreditar hoje com a cabeça que eu tenho. Foi estupro. E eu nunca denunciei ele, eu nunca fiz nada. E, inclusive, é o que eu mais falo nas minhas palestras pras mulheres. Essas atitudes a gente tem que tomar. Por quê? Porque depois que eu terminei com ele e não denunciei ele pelos abusos, ele entrou na polícia. Então, hoje, ele é uma pessoa que eu sei que é violenta, armada, com autoridade. Entendeu? Então, assim, é uma situação muito complicada. Então, quando o Ed ficou comigo, ele ficou com uma mulher totalmente machucada, traumatizada. Eu não era aquela Camila que ele conheceu quando tinha 19 anos. Eu era uma mulher cheia de gatilho, cheia de trauma. Então, ele me ajudou a me reconstruir. Então, a nossa relação, para se tornar a ser swinger, começou na confiança, no respeito, no amor que ele teve por mim. Camila, nossa, que história forte. Muito forte, assim. Toda vez que a gente ouve uma história de violência, é muito difícil. Acho que você está trazendo questões relacionadas à hipocrisia, as questões... Como a tradição não questionada, ela é injusta, porque eu acho que a religião, ela é legal, eu acho que a fé é maravilhoso. Mas a gente precisa também questionar concepções tradicionais que podem ser muito injustas, que podem magoar, que podem excluir, que podem ser preconceituosas. E podem encobrir questões de gênero que você trouxe bastante fortes, da submissão feminina, do poder masculino, esse poder hegemônico e tal. Agora, eu queria conversar com você uma coisa. Você sente, nas mulheres com quem você convive, do próprio swing, as swingers e tal, das histórias que você escuta, também a submissão feminina, travestida de liberalidade? Eu vou te explicar por que eu estou te falando isso. Porque eu já ouvi mais de uma vez, eu não sei como é que foi a sua história, para entrar no swing, porque você ainda não contou. Mas eu já ouvi mais de uma vez, mulheres, por exemplo, irem participar do swing a partir do desejo masculino. E irem até bastante, não estou nem falando irem obrigadas, estou falando irem curiosas, inclusive, de falar, bom, tá, me convença, vamos lá, como é que é isso? E aí, ah, vou lá olhar. E, em dado momento, também acabarem reproduzindo estas situações de se submeterem. Então, de estar ali no meio da história e falar, olha, eu quero ir embora, não estou afim. E o cara dizia que não. Ou a própria mulher não está curtindo aquele corpo que foi ali apresentado, mas ela não conseguia dizer não, porque, afinal de contas, ela estava ali. É aquela história, a mulher foi para um motel, ela não pode dizer não, que chegou na hora e se assustou, não pode. Ah, afinal de contas, está aí. Então, o quanto que você já observou nesta balada liberal ou em baladas liberais, que pregam, inclusive, a possibilidade da mulher também exprimir o seu desejo para além da sua parceria, mas de, no final das contas, as mulheres também acabarem se submetendo a coisas que não gostam por causa dos parceiros. Ou vice-versa, né, ou até em relação aos homens também. Ana, isso é o que mais acontece, assim, eu acredito. São vários os casos, né, que você nota essa imposição masculina. Você tem o caso da mulher que ela é traída pelo marido e ela acredita que no swing, dando liberdade para ele, ela vai acalmar os ânimos dele, ele vai parar de trair, isso é um erro, né, porque eu acho que o princípio para quem quer participar do swing é a confiança, é a segurança e o companheirismo, né. Ai, deixa eu só, desculpa, deixa eu só, mas você já volta para aí. Só uma coisa, eu li um artigo, só de curiosidade para vocês, de um cara, em 1970, que ele diz o seguinte, que a prática do swing é um avanço à prostituição. Então, eu dizia, se antes, nos casamentos anteriores, os homens iam buscar as prostitutas para fazer sexo, no início do século XX, sexo externo, que a partir do século XX, século XXI, as mulheres garantem que eles não estão fazendo sexo com prostitutas se vão para a casa de swing. É quase como você disse aí, então eu controlo. Já que ele vai me trair, então agora eu estou no controle da história, eu estou vendo. Olha, eu não acredito que mudou muito essa história da prostituição, porque muita casa de swing tem garota de programa, né. Por quê? Porque ela tem uma política de cobrar muito caro do homem solteiro. Então, ela cobra quinte reais a entrada de um homem solteiro. É muito mais barato eu pagar uma profissional, né, que vai me cobrar bem menos a entrar comigo ainda se passar por um casal. Aí a maioria das pessoas me perguntam, mas por que que ele já está entrando com uma garota de programa e ele não vai ter sexo com uma garota de programa? Ele quer aquela esposa daquele casal, porque ele quer exatamente a inocência, aquela expectativa, a reciprocidade que talvez ele não encontre numa profissional. Então, hoje eu faço palestras para casais, inclusive, para ensinar eles a entender quem é quem. Porque a linguagem corporal deles diz quem eles são lá dentro. Então, a partir do momento que você aprende isso, você consegue entender que existe muito, muita garota de programa, né, dentro desse universo. Gente, a gente já vai continuar ouvindo a história da Camila, daqui a pouquinho, depois desse intervalo. Olá, eu sou o Jairo Bauer e estou no Conexão Viva Bem, o novo programa do UOL. Segunda a sexta, tudo o que você precisa saber para ter uma vida mais saudável e equilibrada. Sempre na companhia de convidados especiais, a gente vai falar sobre temas como como cuidar do corpo, da mente, dos relacionamentos e tempos de isolamento social. A cada dia, um novo tema, novos convidados e novas formas de transformar sua rotina. Conexão Viva Bem, comigo, Jair Malgar, todos os dias às 10 do UOL. Não perca! Camila, conta pra gente como que você entrou no Swing. Você contou pra gente até agora como você conheceu o Ed, seu marido, que hoje é seu marido, e como foi que vocês descobriram que ele não era Swinger, certo? Não, ele ainda tinha um pensamento bem religioso. Você tinha quantos anos nessa época, quando você se separou e começou a namorar o Ed? Já estou casada com o Ed há oito anos, sete anos. Mas você se separou e logo começou a namorar com ele? Já, foi assim, na sequência mesmo. Nossa, é recente, né, Camila? É, então, na verdade, assim, eu e o Ed, a gente sempre, quando a gente era mais jovem, as poucas vezes que a gente ficou junto mais dentro daquele contexto, a gente sempre fantasiou muito. Então, quando eu terminei o meu relacionamento com o meu ex-marido, o Ed já entrou na sequência ali, porque, na verdade, ele nunca saiu do meu lado. É isso que as pessoas ficam confusas. Ele nunca saiu, porque eu ligava para ele todo dia. Ele trabalhava comigo, então, nos meus piores momentos, ele estava ali comigo. Nos melhores momentos, ele estava ali comigo. Era assim, a nossa conta de telefone era uma coisa absurda. E praticamente, quando eu tirei o meu ex-marido da minha vida, ele já estava imerso nela, né? Então, foi muito fácil, assim, essa... E, na verdade, eu acho que foi o passo mais certo. E aí, como eu falei para você, ele pegou uma mulher traumatizada, bagunçada, né? E ele teve muito amor e teve muita força para me resgatar como mulher. Só que, quando ele me resgatou nesse momento, eu era uma pessoa totalmente frustrada sexualmente. Eu já não era mais aquela pessoa cheia de libido. Eu passei a detestar sexo. Então, ele precisou de um tempo para assimilar que ele estava comigo, mas ele não tinha sexo comigo. E a minha única função de fazer sexo com ele era para tentar engravidar, só, né? Então, ele foi com muito amor, muita paciência, tentando me despertar para o sexo, né? E eu confiava muito nele, porque ele é a pessoa que eu mais confiei a vida toda, né? Ele foi a pessoa que sempre falou verdades para mim, mesmo quando me doía. Então, ele me deu liberdade para eu abrir fantasias. Foi aí que eu falei para ele que eu acho que eu era muito confusa com a minha sexualidade. Que eu tinha fantasias com mulheres, né? Então, quando eu imaginava um homem e uma mulher, eu não me estava. Mas quando eu imaginava duas mulheres, eu me estava. Então, ele me deu essa liberdade sem me julgar, né? Para que isso começasse a acontecer. E nós começamos... O pessoal sempre pergunta, como vocês começaram no swing? E foi com brinquedinhos na cama, né? Então, foi com vibradores, né? Então, foi assim que surgiu a ideia do swing. Porque ele me fez com que eu reconhecesse todo o meu corpo. Então, com ele eu aprendi a fazer anal e a gostar de anal. Com ele aprendi a gostar de penetração, a gostar de masturbação, de sexo oral. De dupla penetração, mesmo sem ter uma pessoa real ali, né? Então, enquanto ele me penetrava, ele me estimulava na imaginação com o sexo oral. Como se eu estivesse fazendo realmente em outra pessoa. E isso abriu para que nós pudéssemos conversar. Mas não foi nada que ele chegou e falou, olha, o que você acha disso? Tanto que a ideia de ir para o swing a primeira vez foi minha, né? Eu pensei. Eu falei, nossa, a gente já brinca assim, né? Eu falo para ele, nossa, imagina se você estivesse fazendo isso. Ou se você estivesse fazendo aquilo com uma outra pessoa enquanto você está comigo. Então, essas fantasias foram acontecendo porque ele me deu segurança e liberdade para que isso acontecesse, né? E aí foi quando eu criei, né? Logo nos, acho que nos primeiros quatro meses que a gente estava junto, eu já criei um perfil numa rede social, né? No sex log. Só que eu era uma pessoa totalmente fora de padrão. Porque eu sempre fui uma mulher gorda, né? Sempre tive minha autoestima muito baixa. E quando eu entrei lá, eu me deparei com fotos amadoras, sim. Mas dentro de um padrão de beleza, né? E aí foi o meu primeiro choque. Eu falei, eu estou entrando num terreno que não é para mim, sim, agora. Mas você sabe, desculpa interromper, mas também quero falar de duas coisas. Uma, sobre o que você percebe nessa questão do padrão. Porque se a gente vai dar uma busca, vai dar uma busca em propaganda de casa de swing, as mulheres que estampam as propagandas são todas mulheres do padrão jovem e com um padrão estético de beleza mais batido do planeta Terra. Prefio de uma porn star, né? Você é uma mulher, né? É plus size que você se considera, não é isso? É voluptosa. Extra plus. Como é que é? Extra plus. Extra plus, é, não sou nem plus. É porque eu tenho um metro 76 e 120 quilos, né? A minha sorte é que eu sou alta e eu sou mais, né? Então, mas a gente não vê isso em propaganda de casa de swing. Você vê ainda essa reprodução, né? Então eu fico sempre, o que eu sempre questiono e me incomoda um pouco na propaganda do swing é isso, quer dizer, quando a gente fala de alguma coisa libertária, da liberdade, a gente está pensando em liberdade de corpos, de idade, que também não é uma coisa, assim, você vai botar lá a casa de swing para a galera de 50 e pouco, 50, tipo, eu já estou, já não é a proposta, sabe? Então, assim, eu acho, eu queria que você falasse um pouco isso, assim, você chegou agora, você falou assim, como é que eu me vejo aqui, né? Que é uma liberdade, mas é uma liberdade que está sempre sendo controlada. É, as propagandas, na verdade, elas acabam realmente mostrando uma coisa diferente da realidade. Hoje nós temos várias casas de swing em São Paulo, né? E pelo Brasil, e cada casa de swing tem um perfil e só realmente conhece quem está envolto nesse universo, né? Então, a gente tem algumas casas que tem um público realmente mais jovem, né? E tem algumas casas que já tem um público mais maduro, né? Tem algumas casas que tem mais profissionais do sexo, né? Disfarçadas de casal, tem casas que tem menos, né? Então, você vai aprendendo mais desses lugares. Mas o swing, ele também não é só casa de swing, ele é o universo do exibicionismo, do voeirismo, né? Então, a gente tem, por exemplo, o Sex Log, que é a maior rede social adulta voltada para quem quer praticar swing. E eu comecei lá com um choque de realidade. Minha primeira foto de exibicionismo, eu mostrei o bico do meu peito, né? E eu ainda achava que alguém ia me reconhecer. Com tanto medo. Eu falava assim para o Ed, falei, alguém vai ver a cor, vai associar a minha pele, não vai dar certo isso, ele para com isso. Só que, na verdade, isso era uma desculpa para eu fugir de ter que me mostrar realmente como eu era. Então, minhas primeiras fotos eram carregadas de filtro, eram carregadas de ângulos, era, né? Eu sempre tentando mostrar alguma coisa que eu não era. Era só que nós fomos evoluindo. E aí nós fomos conversando com outros casais e com singles, né? E aí eu fui perceber que uma hora essa máscara ia cair. Porque eu ia ter que me encontrar com alguém. Então não adiantava eu ser alguma coisa que eu não era. E aí eu resolvi postar uma foto aberta, natural, e eu falei, vamos ver o que acontece. E eu tive uma grande surpresa. E eu vi que existe um mundo fora do padrão de beleza, existe um mundo fora do padrão Instagram, existe um mundo fora do padrão da indústria pornográfica. Por quê? Porque lá também tem pessoas reais. E elas pensam como pessoas reais. Apesar de muitos serem clientes da indústria pornográfica, lá existe muito homem e muita mulher que gosta daquilo que é real. E eu sempre falo para as pessoas, não tem problema um casal, um homem, gostar de uma mulher magra. Cada um gosta do que gosta. Você não precisa dizer, agora eu tenho que ir no swing, liberalidade. Eu tenho que abraçar todo mundo, né? Eu tenho que ficar com o feio, com o bonito, com o magro, com o alto, com o gordo. Não, eu acho assim, eu acho assim, cada um tem que gostar. Cada um tem um gosto, né, gente? Exato. E aí eu pude perceber que existia um nicho para o meu perfil. E eu acabo tendo tantos fãs e tantos seguidores, é que na mesma quantidade que uma mulher magra tem. Porque existe perfil para isso. Camila, como foi a primeira vez que você foi, que vocês dois foram a uma casa de swing? Foi assim, foi a casa de swing que foi a primeira vez, concreta, assim, com a casa de swing? Foi. Na verdade, nós ficamos voyeur com bastante tempo, né? Na parte do universo liberal. E aí nós resolvemos... Mas voyeur nas redes sociais ou na casa de swing? Nas redes sociais. Tá. E aí eu falei para o Ed, eu falei assim, bom, eu acho que chegou a hora da gente conhecer uma casa de swing. Porque, né, a gente precisa ver de perto tudo isso que está acontecendo. Nossa, passei um dia inteiro no cabeleireiro. Eu me depilei, eu coloquei cílios postiços, um salto alto do demônio, desse tamanho, que acabou com o meu pé. Eu entrei lá, o negócio era tão escuro, que não dava nem para ver minha cara. Eu falei, eu não acredito que eu enfiei... E aí eu tirei o óculos, né, porque eu uso o óculos, né, então meu óculos, ele não é nem um pouco pequeno, né, eu tirei o óculos, eu tirei para não dar reflexo. Então você imagina que eu realmente não estava vendo nada aquele dia. O que foi bom, hein, pai? E aí nós chegamos, pedimos... Eu falei para o Ed, eu falei, bom, já sei, nós vamos numa segunda, que não vai ninguém, né, então nós vamos numa segunda, e nós vamos chegar primeiro com todo mundo, porque eu quero ver o ambiente. Então eu cheguei lá, pedi para o Segurança apresentar, e eu parecia que eu estava entrando, assim, nos portais do inferno. Eu falei, bom, daqui eu vou para a porta, um raio vai cair na minha cabeça, né. Eu estou entrando num lugar de pecados e perdições, apesar de eu não ser mais religiosa. E eu fui entrando pelos corredores, aí foi muito engraçado, não esqueço disso até hoje, o Segurança deixou um Viagra cair de chão, assim, disse, opa, caiu sem querer. Aí eu olhei para a cara do Ed, tipo, meu marido não precisa disso, né. Fingi que nada aconteceu e fui olhar os corredores. Segurança? Deu para ele depois? Não, ele deixou cair, querendo dizer, aqui tem para vender, se você quiser. Ah, é aqui, tipo, a minha que você precisar, vem aqui que eu tenho. É, ele não disse, ele simplesmente deixou cair. Se você tivesse, opa, o que é isso, né. Mais tarde a gente foi entender o porquê. Aí nós, né, a noite começou a acontecer e eu vi que tinha algumas cabines, aí eu fui primeiro observar as pessoas transando. Mas a sensação que eu tive, a primeira impressão, assim, é que eu estava num bingo, né, porque eu entrei, eu achei que ia estar todo mundo transando, todo mundo pegando. E aí, é isso, eu quero saber, nunca fugir. Não, parece um bingo mesmo. Nossa, sim. Não, não te fala, não, é mais para frente, assim. Chega, está lá todo mundo fingindo que vai no cinema. Aí fica a pessoa, todo mundo sentado na mesinha, se catafando bingo, entendeu? É isso, está todo mundo sentado nas mesinhas. E conversa, vai. Eles conversando, ninguém conversa com ninguém, cada época, cada par na sua mesinha. É, tomando drink, uns dançando de forma tímida. E aí, nas áreas privativas, o que acontece? Por isso que eu falo, gente, não tenho medo de visitar uma casa de sangue. Ninguém vai puxar você pela mão e vai te grudar. Aliás, você tem muito mais respeito numa balada liberal do que se você for numa balada para pessoas mais jovens, assim. Ninguém vai grudar em você, né? Lá o não é não. Eu fui com cinco amigos. Era um grupo de cinco mulheres, terapotas sexuais. Numa casa de swing de São Paulo, bem conhecida, das mais antigas. Gente do céu, agora cinco sentadas. Aí uma fala assim, vamos lá no negócio? Vamos, vamos, vamos. Aí uma abraçava a outra, assim, morrendo de novo. Alguém vai me engordar. Qualquer coisa, você é minha mina. Aí eu sou você, você aí. Eu sabia, beleza. Aí a gente entrou numa sala que estava rolando um sexo a quatro, encostamos na parede, assim, tipo... Não ela em mim. Não ela em mim. É como fala, né? Aí a terapeuta sexual, a educadora, olhando aquilo, aí a outra fala assim, não estão usando camisinha. Pois é, que absurdo, né, amiga? É, mas olha, é bem assim. Aí nós entramos na área privativa, né? Começamos a observar. E o Ed, ele viu que, assim, tinha algum... A gente já tinha conversado muito sobre isso, né? Até qual seria... Até onde iam os nossos limites, né? E nós nos estabelecemos, olha, isso não pode acontecer. A gente combinou que lá na hora, se tivesse que sair do local para a gente conversar e entender os nossos sentimentos, a gente faria. E foi isso que aconteceu. Ele viu um casal que estava meio que nos paquerando. E ele falou, vamos lá fora conversar? Eu falei, vamos. Aí nós fomos lá fora. Aí ele falou, você viu o casal paquerando? Eu falei, é, reparei, né? Aí ele falou assim, vamos voltar para a área e vamos ver o que acontece. Aí eu falei para o Ed, Ed, eu não estou pronta ainda. Eu acho que eu prefiro dar o primeiro passo, que é fazer alguma coisa na frente de alguém. Então eu entrei numa cabine com treliça, né? Onde as pessoas podiam olhar. Hoje, com a minha experiência, eu nem fio uma nariz lá, não. Mas naquela época, eu era bem observadora. E eu estava lá com o Ed na cabine. Aí passa uma turma de amigas e fala, Ei, gordinha, vai lá. Eu falei, pronto, brochei. Acabou, né? Eu achei que aqui eu ia conseguir fugir disso, né? Aí eu saí lá para fora, já vamos embora, eu quero ir embora. Aí o Ed, bom, você quer ir embora, então vamos embora. Só que na hora que eu estava saindo, o casal me olhou e deu um sorriso. E aí por um segundo eu refleti. Eu falei, olha, eu não posso deixar uma pessoa que talvez ali não soube se portar, às vezes nem realmente é praticante de swing, mudar a minha noite, estragar a minha noite. E nós fomos para a área privativa. Só que quando a gente chegou na área privativa, esse casal já tinha acabado de interagir com outro casal. E aí eu perdi a minha chance, né? Como assim, Camila? Não entendi essa parte. É, nós entramos na área privativa e esse casal que a gente estava paquerando tinha acabado de interagir com... A área privativa é um quartinho onde as pessoas fazem sexo. É, são áreas reservadas, né? Então você tem os labirintos, né? Você tem o glory hole, que são as cabines com os buracos. Você tem o quarto coletivo, que tem o quarto escuro. Então são vários ambientes, né? Para todo gosto, tem impacto, todo gosto. E quando eu entrei na área coletiva, que tinha um profissão bem grandão no centro, eu vi que esse casal, ele estava saindo de uma cabine com outro casal. E eu pensei, eu falei, ah, passou a minha chance, né? A fila andou. Pensei. Já estão satisfeitos por hoje. É, só que aí o que acontece? Para a minha surpresa, eu estava no canto com o Ed e a esposa dele me deu um sorriso e ficou olhando para mim. E ele veio caminhando na minha direção. E aí eu comecei a subir um gelo na espinha. Eu falei, me viu? Está vindo um homem aqui na minha direção, que eu passo o porro. E aí o Ed estava me beijando, né? Então assim, na casa de swing, você tem que saber se posicionar, né? Então o Ed, ele estava aqui me beijando, deixando o meu lado direito ali totalmente, né? Lívia. Lívia, é. Já demos a dica. E ele foi se aproximando e aí... Só que eu sou o tipo de pessoa que eu preciso olhar nos olhos, eu preciso beijar, eu preciso, né? Eu não consigo simplesmente um lance sexual ali. E ele já foi... Ele passou... Foi muito legal isso. Aí que me veio a ideia de que realmente é um ambiente que existe muito consenso. Porque mesmo ele chegando perto de mim, mesmo eu dando todos os sinais, ele passou a mão, né? Sobre a minha mão. Querendo dizer isso mesmo que você quer, aí eu virei e segurei na mão dele. Aí ele me beijou, né? Então eu beijava ele, beijava o Ed, todo mundo passando a mão. Nós não chegamos a concluir, né? Ali a coisa em si. Mas... Foi uma experiência, assim, que eu saí de lá estasiada. Porque o cara, ele era o tipo de homem que eu acho que jamais olharia pra mim na rua, entende? Eu sempre tive... Ah, não, esse cara é o tipo de perfil que ele jamais olharia pra mim. E ele falava pra mim, nossa, como você é linda, como você é cheirosa, como você é maravilhosa. Então eu saí com a minha autoestima lá em cima. E aí... Por que você acha que ele seria um perfil que jamais olharia pra você? Porque eu tinha essa ideia de padrão, né? Então você vê aquele cara... Ele era um padrão machucado. É, isso. Ele era alto, musculoso, né? A mulher dele, ela era magra, né? É assim, ela tinha um corpo de modelo. Então você deduz quando você vê um casal com esse perfil, que o perfil deles é um casal fitness. É um, né? E não foi isso que aconteceu. E ele me surpreendeu. Ele falou, poxa, gostei tanto de você, a gente podia marcar, de se conhecer, de sair fora daqui. Então, aquele dia meu mundo abriu. Eu falei, eu tô entrando num lugar que existe padrão? Sim. Mas eu tenho que parar de buscar, de querer aprovação de quem não gosta do meu padrão. Então você tem que fazer uma busca de pessoas que gostam do seu perfil, né? Então foi assim que a gente foi, né, entrando realmente nesse universo e que foi nos fazendo bem. Então, eu queria só colocar que tem uma questão interessante. Lembra que a gente sempre fala, né, Má, essa coisa do porquê eu faço sexo? Porque o que ela tá trazendo, né, são questões do prazer que não são só questões físicas de prazer. Então ela tá dizendo, olha, tem um prazer do fetiche, a gente já falou em outros, viu, Camila, a gente já falou em outros episódios, a coisa da triangulação. O terceiro que entra, a excitação que dá e de eu ver a minha parceira sendo desejada, isso me mexe uma competição, um ciúme. E, ao mesmo tempo, essa mulher que é aquela mulher que eu tô todo dia, de repente, vira uma desejante que eu já não via mais. Então, e você tá dizendo, ó, tem uma coisa do prazer, mas tem uma coisa da minha autoestima também que eu encontrei ali. Então, o quanto que a sexualidade é tão ampla, né, que episódios e experiências, elas podem ter mais de um significado. É por isso que eu disse no começo que o swing, ele não é só o sexo em si, entende? Ele tem todo esse contexto, que, aliás, é muito forte, né? Então, o swing, ele realmente muda a sua vida em N esferas, não só na sexual. Camila, depois dessa primeira experiência, assim, você com o Ed, com o seu parceiro, não teve nenhum mal-estar, não teve nenhum ciúme, não teve nenhuma sensação de, meu, estamos desconfortáveis nos nossos corpos agora, assim, como é que a gente volta pra casa e retoma a rotina da vida normal e comum? É, é assim, eu vou confessar. Amiga, eu vou confessar, eu voltei a citar isso. Não rolou ciúmes até então, porque eu não tive que enfrentar nada, não é verdade? Quem teve que lutar foi o Ed, não fui eu, né, pra lidar com os sentimentos. Mas ele falou exatamente isso que a Ana mencionou. Ah, porque foi só com você a parada? Foi, foi só comigo. Ela ficou só com o Royera, assim. E foi bem o que a Ana falou, assim, ele viu uma mulher totalmente transformada, né, ele viu aquela mulher fraca se transformar numa mulher forte, que soube controlar a situação, então, ele realmente, né, a gente não teve com esse rapaz um sexo extenso, né, eu nem posso chamar de sexo, foi uma coisa tão rápida. Teve, sim, bastante contato, mas foi uma coisa muito rápida, não foi realmente uma experiência longa e prazerosa. Mas foi muito mais do que eu já tive, né, na parte de conhecimento sexual. Então, pra mim, foi muito bom, muito prazeroso. Só que aí, nós realmente quisemos, né, marcar com o casal. E eu sofria muito com a ideia de ciúmes. Eu tinha muitos ciúmes do Ed, porque eu achava que ele tinha desejo de ficar com uma mulher magra, até porque a ex-mulher dele também era gordinha, né, e então eu ficava assim, ah, o Ed, nossa, ele deve morrer de desejo por uma mulher magra. E eu só fui entender que ele realmente gostava do meu biotipo quando eu comecei a observar ele no exibicionismo, porque as mulheres que ele buscava pra olhar junto comigo tinham o meu perfil. Porque ele falou, quando você vai entender que eu realmente gosto do seu perfil? Eu não sou uma pessoa louca, não é porque eu amo você, eu não tô sendo caridoso com você. Eu realmente gosto, me dá prazer o seu perfil. Então, a ideia de fazer uma troca, por exemplo, com um casal, que a mulher era magra, nossa, me aterrorizava. Eu pensava, o que vai ser de mim? Eu não vou conseguir dormir no dia seguinte. E nós começamos a conversar com a ideia de fazer com um casal, só que nós estávamos numa época meio complicada, a gente não conseguiu marcar com um casal que a gente conheceu no Sexlog. Então, nós decidimos marcar com um single, com um homem solteiro lá do Sexlog. E esse dia, eu lembro até hoje, o Ed chegou pra mim e falou assim, olha, hoje nós vamos pra um motel com qualquer pessoa que você escolher. Nossa, eu subi pelas paredes. Eu falei, qualquer pessoa? Ele falou, qualquer pessoa. Eu te dou a liberdade. Eu falei, ah, então, bom. Já entrei no Sexlog, correi desesperado, peguei um cara que ele tinha, tipo assim, barriga tanquinho, malhado, que estava me dando uma bola. Eu falei, nossa, é esse mesmo. Só que eu não me preocupei em conversar com ele direito, eu não me preocupei em trocar um áudio com ele, né? Ai, você topa, a gente sair, vamos sair, vamos pro motel e tal. Aí ele falou assim, ó, só que tem uma coisa, vocês vão ter que me pegar na estação de metrô, porque eu não tenho carro. Eu falei, tá, tudo bem. Mas eu já fiquei meio desconfortável. Eu falei, puxa, o cara vai no meu carro, um cara que eu não conheço, entendeu? Vai pôr uma arma na minha cabeça, o que que será? Vai conversar o quê no caminho todo? É, é uma sensação, é. Aí quando nós chegamos na estação do metrô, eu fiquei desesperada, eu grudei no braço do Ed, eu falei, volta pra trás. Volta pra trás. Ele batia na minha cintura. Eu falei, meu Deus. Ele tirou a foto de baixo pra cima, Ed, agora o que que eu faço? Gente, eu faço 120 quilos, eu tenho uma hora pra 80, como é que vai dar certo? Vamos cá, eu preciso me sentir, né, abracada, acolhida. Como que eu vou fazer? Aí ele entrou no carro, aí ele, boa noite. Eu falei, boa noite. Só que ele falou assim, boa noite. Aí eu lembrei que eu não tinha ouvido a voz do cara, nem por ligação. Eu falei, não vai dar certo. Não vai dar certo. Aí nós fomos pra um hotel, extremamente constrangido. Chegamos lá. Eu sentei de um lado, o Ed sentou do outro na cama, e ele sentou do outro. Aí os dois ficaram olhando pra mim, assim, sabe? Do tipo, e aí? Aí o Ed, faz alguma coisa. Aí eu, pega uma bebida pra mim, por favor. Aí o Ed pegou uma bebida. Chegada, cara. Aí, bom, quer saber de uma coisa? Eu já tô aqui mesmo, né? Vamos ver o que acontece, né? Na horizontal, tudo se resolve. Eu achei aquele espelho do teto totalmente necessário, né? Eu sempre faço essa piada nas minhas palestras, assim, porque foi realmente assim que eu me senti. Eu olhava pro espelho e parecia que tinha um carne longo pousado em mim, assim. Eu falava, pra que esse espelho? Pra que esse espelho? Mas o rapazinho também mudou a minha perspectiva. Por quê? Porque foi um sexo super legal, não foi dos mais prazerosos, né? Porque eu estava extremamente constrangida com tudo, N fatores do meu tamanho, as nossas... Eu nem posso dizer nível cultural, porque aí eu vou estar dizendo que um tem mais, outro tem menos. Não, mas eram níveis culturais diferentes, assim. Eram situações culturais diferentes. Então eu não tinha muito assunto pra conversar com ele, nem no antes, nem no depois. que nós estivéssemos. E aí eu entrei no carro, né? E abageca mesmo, assim. Aí o Ed foi bom, amor, eu não. Foi mesmo, foi horrível. Eu quero esquecer essa experiência pra sempre. Né? Eu ainda fiquei muito confusa com isso. Aí eu cheguei em casa, aí eu fiquei constrangida, eu fiquei com vergonha. Olha, foi uma semana de, sabe? Eu sentia vergonha alheia de mim mesma. Eu ficava pensando, pronto, agora ele me vê como uma devassa. Eu deixei de ser a mãe dos filhos dele. Sabe? É horrível. Né? Ele vai me ver como uma mulher pouco puritana, né? O que vai ser agora? E aí, eu falei, bom, eu acho que eu preciso equilibrar o jogo. Então eu acho que agora a gente tem que sair com um casal pra eu poder, né, equilibrar o meu emocional e pra ele também poder ter uma experiência, porque até então foi tudo pro meu lado. E aí nós pegamos quem? Uma mulher e um casal. Que a mulher era magra. E aí eu falei, bom, já vai ser aquele teste de fogo logo de cara, né? Só que o Ed, ele teve uma ideia muito legal. O Ed diz assim, olha, você tem vontade de se descobrir, né, e entender se realmente você é bissexual. Ela é bi. Por que você não marca de ir sozinha com o motel? Você, né, com ela. Você tem que ir ter a sua experiência com ela e nós chegamos depois, né? Eu pego o marido dela em algum lugar e a gente chega e fala... Ana, Ana, esse homem, esse homem não existe. Ele não existe. Meu marido não existe, gente. Fala aí, Ana. Eu acho assim... Eu acho assim, que ele tem uma segurança, segundo a Camila, né, é o Ed da Camila, é o Ed que a Camila traz pra gente, né? Exato. Não conheço o Ed. Mas ele é assim mesmo. Tá bom. O Ed da Camila, vou continuar aqui mantendo a minha questão terapêutica. Não, pode ser de vocês também, amiga. Eu sou swinger, eu não ligo não. Eu continuo dizendo, o Ed da Camila, vou manter a minha linha aqui. O Ed da Camila, ele me parece ser muito seguro. E eu acho que ele vai, né, seguro do desejo dele. Porque o desejo da triangulação, o desejo de ver a mulher com outra mulher, é muito habitual, é muito comum. O desejo do swing, da card swing, é muito comum. Então, o que o Ed fez, foi pegar na mão da Camila, com delicadeza, com gentileza e com tranquilidade, e foi conduzindo a Camila. E a Camila tá dizendo, ó, entrei no jogo e gostei. Eu acho que o caminho que o Ed, o Ed é muito legal, mas é o caminho que os homens fazem. Talvez os homens não façam com a delicadeza, que a Camila faz com o Ed dele. Essa sensibilidade. Exato. Mas os homens fazem assim. Fazem, exato. É assim, vamos na casa do swing, você não quer ficar com uma mulher, eu quero uma mulher. O Ed tem um pouco mais de coragem, de admitir, por exemplo, de ver a mulher dele com outro homem. Porque tem um pouco isso que também é uma fantasia sexual super comum, mas que muitos homens têm vergonha de admitir. Você tá coberta de razão, porque por muitas vezes eu cheguei a questionar se realmente não foi ele, de alguma forma. Então, eu acho super válido. É que conduziu, exato. Que conduziu. Até porque, eu não sei o que a Ana tem a dizer sobre isso, mas assim, quando você fala de, pô, você teve uma experiência, essa primeira num motel, que não foi boa pra você, e você ficou uma semana malada, e mesmo assim, você quis fazer uma segunda experiência, né? Enfim, qual que é esse impulso de uma mulher que, pouco tempo atrás, nem sentia prazer sexual pra essa vontade de experimentar, né, Ana? É, então pra chegar nisso, pra chegar nisso, eu já comecei a me descobrir sexualmente. Então, eu aprendi a me masturbar com ele, eu aprendi a sentir prazer. Então, foi aberto pra mim uma janela do sexo. Isso, Camila, você tava há quanto tempo com ele nessa época, quando vocês fizeram essa experiência? Porque você disse que você já tinha filhos, inclusive. É, exato. Na verdade, a gente já tinha filhos. Você tem quantos anos hoje, Camila? Eu tô com 37. E nessa, e isso foi, e a primeira experiência... Foi no primeiro, é, na verdade, assim, nós começamos a frequentar o universo liberal através do exibicionismo, né? E aí, logo eu engravidei, né? Então, eu fiquei totalmente... Eu não sei se o termo certa abstenha, mas eu realmente nem me preocupava com o universo liberal, né? O meu foco, até os dois primeiros anos da minha filha, foi, assim, bem... bem... bem focado na criação e na evolução dela, né? E aí, quando nós entramos no universo liberal, então eu voltei pro herpério, então tem tudo isso, né? Eu já voltei... A gente deu um pulo na história, mas teve um processo longo até a semana. Mas a gente, assim, apesar de tudo, a gente continuava participando do universo liberal como o voyero através do exibicionismo virtual e tudo mais, né? Mas eu acho que é o que a Camila falou, né? Abriu a história do portal. O que eu observo das pessoas que começam a fazer sexo de uma outra maneira ou nas suas fantasias, inclusive do swing, é isso, a pessoa é muito excitante. É muito excitante você... Eu me lembro quando eu fui nessa vez na casa do swing com as minhas amigas, a minha sensação era assim, era muito excitante e ao mesmo tempo muito pesado, porque como eu não estava habituada, estava habituada a ver um monte de gente transando, eu saí dali com uma coisa assim, sabe? Tipo um negócio assim, porque você não está habituada com essa visualização, pelo menos na época, né? Para mim tinha sido muito assim, um negócio bem esquisito. Mas ao mesmo tempo é muito excitante, porque você está vendo o sexo ao vivo ali. Então, você fica naquela vibe, sabe? É quase como descobrir uma droga nova. Ah, que legal! Aí fica, putz, que legal! Putz, que legal! E aí, eu acho que é o que vai movendo ela na coisa. E aí, acho que a pergunta que a Marina tinha feito, Camila, e é uma pergunta também que eu já vi acontecer muito, que é assim, primeiro, ficar na prática, sempre precisando do terceiro ou do quarto, ou da troca de casais, para fazer sexo. Então, o casal ficar fixado nisso. Ah, tem muito. Seja na sua relação individual, falando sobre a prática, porque é muito comum assim, né? Faz a prática, ou vai na casa de swing, mesmo que não transe, aí volta e fica falando daquilo, a narrativa vira o que cita o casal. Até aí, eu acho que é bem comum isso acontecer, mas depois fica um questionamento, gente, será que a gente não sabe mais fazer sexo só a dois? Gente, será que o meu parceiro gosta mesmo de mim? Ou ele gosta porque eu faço... Gente, será que o meu parceiro quer ficar com outro homem? Porque, na verdade, ele fica tão próximo de outro cara, né? Gente, será que a minha mulher é lésbica? Então, começa também, eu acho que quando você perde, né? Esse fio da exclusividade ou só quando o outro é o que te move o erotismo, começa a rolar umas confusões. É, na verdade, assim, né? São casais neófitos, né? Quando eles começam, eles começam naquela fúria, né? Do eu quero experimentar, eu quero fazer tudo agora, eu quero fazer tudo uma vez e só fala disso, só que é isso. Na verdade, eu quis isso, mas é porque eu realmente precisava me libertar desse peso do possível ciúmes que eu teria. Então, eu estava desconstruindo o meu monstro do ciúme, né? Então, eu precisava ver isso de perto para saber se isso realmente é uma coisa que eu ia gostar de ver e de presenciar, né? Então, nós decidimos marcar com o casal e, mais uma vez, a gente não estreitou muito os laços da conversa, etc. E chegamos lá e vimos que o casal também não era muito compatível, eles gostavam de coisas que a gente não gostava, eles faziam sexo de uma maneira que eu e o Ed não fazíamos porque nós éramos super românticos e eles praticavam já um sexo super hard, né? Bem compatível com a gente. E aí, o Ed teve o seu primeiro desafio. Ele achou que, obviamente, você imagina que você vai ficar com uma outra mulher, naquele contexto você vai ter aquela ereção e você... E o Ed broxou. E ele broxou bravo, né? A ponto dele olhar para mim com olhos de desespero o que eu faço agora? Porque ele nunca broxou comigo, entende? E aí, passou um milhão de coisas na minha cabeça. Será que é porque ela é magra? Será que é por causa disso? Será que é por causa daquilo? Será que ele está me vendo com esse cara que não tem muito perfil dele? Mas, na verdade, não. Era falta de confiança dele mesmo, né? E aí, naquele momento, eu fingi que eu estava fazendo um sexo oral nele para tentar tirar ele da cena, assim. Aí, quando ela foi pôr a mão nele, eu falei, ele já gozou. Acabou. É, eu falo para o Ed que ele é o único homem do planeta que eu vi fingir orgasmo, né? Mas a gente fingiu aquele dia. E aí, obviamente, nós fomos tendo outras experiências, umas boas, outras ruins, porque, respondendo a tua pergunta, Marina, por quê, você perguntou, mas por quê? O que te move? Você tinha acabado de ter uma experiência, por que você queria outra? Por que você quer mais outra? É porque você tenta buscar a plenitude daquilo. Então, quando você faz alguma coisa que você não te traz prazer, eu tentava buscar, não é possível. Tantas pessoas falam que é tão bom, que é tão maravilhoso, eu quero ter uma experiência prazerosa, né? Então, você fica nessa busca, até você, porque você não vai ter essa primeira experiência maravilhosa, dificilmente, na sua primeira experiência, ou na sua segunda, ou na sua terceira, ou na sua quarta. Você realmente vai aprender a ter prazer no swing, depois de uma certa experiência, né? Então, você acaba desconstruindo e construindo muita coisa junto como casal. O Ed, nesse meio tempo, se descobriu também bi, né? Que é uma coisa que ele também tinha curiosidade. E hoje, o nosso sexo é uma delícia, porque ele se solta, eu me solto, ele não faz penetração, por exemplo, ele não gosta de penetrar o teu homem, nem gosta de penetrar. Ele só gosta do toque, do oral, isso foi uma coisa que a gente conversou muito. Então, a gente adora fazer uma homenagem, por exemplo, com o cara bi. Por quê? Porque a entrosação dos três é muito gostosa, né? Então, é um sexo muito prazeroso, eu me sinto preenchida de todas as formas. Já fizemos homenagens femininos maravilhosos também, com mulheres que eu conheci, né? Dentro do Universo Liberal e que eu aprendi a gostar delas, né? E o fato de eu ser bi ajuda muito, porque eu sinto muito prazer em estar com elas também, né? Então, nós acabamos nos descobrindo juntos e a gente preserva a individualidade em algumas coisas, né? Mas a gente, a gente tá sempre junto, sempre próximo e não é no sentido de controlar, né? O nosso controle vem de pegar, né? Pegar não, ter experiências com pessoas que pensam da mesma forma que nós, que são pessoas empáticas. Então, eu não vou sair com um single que quer ser o macho alfa do meu relacionamento. Ele não vai entrar lá achando que ele é o cara. e vai me tratar de qualquer forma e vai me tomar como... Não. Então, a gente começou a buscar isso cada vez mais, só que foi cada vez mais difícil de buscar isso. Por quê? Porque a casa de swing, ela tem esse padrão. Ela tem o padrão do sexo imediatista, às vezes, de um sexo fake, de um sexo, né? Que tem ali um envolvimento com a prostituição. E aí, você ia para as redes sociais, também acaba sendo um sexo imediatista, por mais que você converse. Porque as pessoas, elas não marcam para comer uma pizza, para se conhecer, e deixar para decidir depois. As pessoas marcam já para ir direto no motel, da conveniência para o motel. Então, aquilo começou a não me agradar, né? E eu comecei a ter muita confusão de achar as pessoas que realmente eu pudesse sentir elas de verdade antes do sexo. Foi aí que eu acordei uma noite e falei, bom, eu vou criar uma sociedade swinger secreta. O Ed, como? Eu falei, eu vou criar uma sociedade swinger secreta. E eu vou fazer festas pelo Brasil inteiro e eu vou fazer as pessoas reais se encontrarem. Não importa como elas sejam, qual a idade que elas tenham, e quais sejam as vontades que elas tenham de realizar. Eu quero que elas se conheçam primeiro. né? Então, pensando nisso, né? Em querer agregar pessoas que pensavam assim como eu, que não querem um sexo imediatista, não querem um sexo performático, eu criei, né? Uma rede e lancei ao vento, né? Google. E falei, vamos ver o que vai acontecer. E começou a aparecer gente, começou a gente cadastrar. Só que eu tive alguns, assim, eu não vou dizer paranoia, porque isso acabou fundando a Voluptas da forma que ela é hoje. Mas, assim, nós pedimos documento, inclusive. As pessoas, elas são totalmente anônimas nos eventos, mas para a administração, não. Então, cada casal que manda foto com documento, a gente faz uma pesquisa criminal. Por quê? Porque eu quero saber se esse cara que está entrando, se essa mulher que está entrando, ele não tem um processo de Maria da Penha, se ele não tem um crime de hondo, se ele não, né? Eu não quero pessoas assim, né? Eu veto, inclusive, até cara que não paga atenção, pra você ter uma ideia, cara que foi processado por falta de pagamento de pensão, não entra, né? Porque não é esse tipo de perfil que eu quero. E foi dando certo. Camila, esse é o seu trabalho hoje? Não. Esse não é o meu trabalho. Qual é a sua profissão paralela, a sua vida paralela? Então, eu tenho alguns nichos de venda, eu trabalho como representante comercial de alguns produtos. Então, eu trabalho com públicos bem específicos, mas assim, o meu dia voltou totalmente pra isso, né? A Volupitas, ela cresceu como um hobby mesmo dentro de mim, né? E ela está tomando forma, né? Mas todo mundo que você convide, seu trabalho, sua família, sabe da Volupitas e da sua vida nas redes sociais. Você vai... Na sua vida corporativa, inclusive. É, não, na verdade, assim, a minha vida corporativa, eu sou autônoma há muito tempo, logo que eu fiquei com o Ed, eu já me tornei autônoma. Eu até, inclusive, respondi isso no meu Instagram hoje. Eu acredito que se eu estivesse na minha profissão antiga, eu sou formada como tecnóloga gráfica, né? Então, eu acredito que se eu fosse gráfica ainda, eu sofreria muito preconceito, porque o meio que eu trabalhava era muito machista, né? Eu trabalhava em gráficas, então, hoje parece que tem melhorado, mas era muito machista naquela época. É, só que eu realmente tive essa exposição, minha mãe sempre soube, desde a primeira vez que eu fui à casa de swing, minha mãe soube, porque eu sempre tive um vínculo com ela muito forte, né? Então, depois que meu pai faleceu e que ela se separou do meu padraço e veio morar comigo, a gente construiu um vínculo, né? De amizade, de amor entre nós que não existia na minha adolescência. Então, eu contei, né? Sem medo de julgamentos, conhecendo minha mãe do jeito que eu conheci, eu sabia que ela ia me apoiar, ela ia ficar com medo, mas ia me orientar. Só que foi por conta da Voluptas das palestras que eu recebi um convite para participar do Super Pop, né? Então, a Luciana de Mês me convidou para eu participar de uma entrevista com ela, só que eu optei por ficar de costas, né? Porque eu não queria uma exposição na rede de TV, não era isso que eu queria, né? Eu queria só falar sobre aquilo sem me expor, assim, né? Mas todo mundo me reconheceu e todo mundo reconheceu o Ed, então não adiantou de nada porque na vinheta já tinha gente me ligando você estava super pop. Eu falei, bom, não deu muito certo ficar de costas. E aí eu saí na Marie Claire, então a gente acabou, né? Ganhando aí um espaço midiático. Para a minha família foi muito engraçado porque, assim, eles nunca duvidaram de quem eu era e a única coisa que mudou é que eles passaram a saber que eu continuava sendo a mesma pessoa. Não mudou em nada, né? Eu nunca quis sair com um amigo pessoal, eu nunca quis sair com um parente de Ed, entendeu? Então a única coisa que mudou é que as pessoas falaram, poxa, que diferente, né? E a minha família ela tem uma cabeça muito aberta, né? Então, inclusive eu acredito que na parte da sexualidade, né? Eu tenho um primo que é trans, né? E o meu avô tem 91 anos e quando o meu avô viu ele de terno, o meu avô falou, deixa estar que ele se tornou um belo de um rapaz, né? Então, a minha família ela já é natural. Obviamente, teve uma parte da parentela aí, né? Por parte de pai que não aceitou muito, mas também não me fez muita diferença não, né? Então, vamos lá. Deixa eu só voltar um pouquinho e tentar avaliar uma coisa. Você, tem muita gente que quando vai pensar, por exemplo, em trazer um terceiro eu ir pra causa do swing, que acha que isso é abrir espaço de uma maneira perigosa, E que isso pode abalar a relação do casal, que foi aquilo que a gente falou, né? Agora a gente só transa desse jeito, não tô dizendo todo mundo, né? Ou a gente sempre precisa de alguém, né? Essa movimentação e, inclusive, essa coisa do medo do apaixonamento, né? porque eu entendo que existe uma tentativa no swing de você evitar determinados contatos ou arrombos de paixão, assim como na relação aberta, que é diferente do caso do poliamor, que é diferente de quem é adepto das relações livres, que em relação livre é tudo que pode acontecer. O que que você diria, hein, para os nossos ouvintes e ouvintes, já que você tem uma experiência tão vasta e você vê muitas pessoas, né? Dos cuidados que esses casais têm que ter para a gente ir encerrando aí o nosso episódio de hoje. É, então, eu sempre falo para eles que, assim, eles têm que, por mais que eles queiram abrir o relacionamento deles para o sexo, eles têm que se proteger na intimidade, então tem que terminar das coisas que você só tem que fazer com o seu parceiro, né? Então, evitar, ficar estreitando muita amizade fora, sabe? Então, por exemplo, eu saio com um single, eu sou muito amiga dele, mas isso não dá liberdade dele ficar me escrevendo a hora que ele quiser, três horas da manhã pendurado no meu WhatsApp, daí já aconteceu de pessoas se apaixonarem por mim ou se apaixonarem pelo Ed, e as pessoas, infelizmente, acabaram sofrendo uma desilusão amorosa que só elas tiveram que lutar para, né? Porque quem entra na nossa relação tem que entender onde está o nosso coração, né? Então, eu acho que já aconteceu casos de pessoas se apaixonarem, pessoas largarem, familiares, né? Ou seu parceiro, sua parceira para ir viver esse amor. E a verdade é que isso pode acontecer dentro do swing ou fora do swing, porque a pessoa, quando ela não está bem no relacionamento, ela só vai precisar de uma desculpa para sair, entendeu? Uma pessoa que ela está plena e segura, ela pode estar dentro do swing, ela pode estar, né, no trabalho, ela pode estar ali cheio de pessoas, se ela tiver o coração dela preenchido, ela não vai dar liberdade, né, para trocar um amor verdadeiro, né, por alguém que ela conheceu no sexo, não estou dizendo que não possa acontecer, né, mas pelo menos isso é o que eu mais vejo, são raros os casos que realmente as pessoas se deixam, principalmente na Voluptas, eu faço festas pelo Brasil inteiro, são festas lindíssimas, e essas festas, elas têm muito disso que eu estou falando agora, né, então os casais, eles se conhecem e eles aprendem a se desejar após eles realmente verem quem é cada um, então ele, você vai entrar na Voluptas, você vai ver que tem um casal, por exemplo, que ele não parece tão comprometido, ou parece que é obrigação do homem com a mulher, ou da mulher com o homem, né, eles, eles nem procuram sexo, Fala Marina. Ai gente, não, é que a conversa está muito boa, mas a gente vai ter que encerrar essa conversa aqui. Ah, vai, mas é, a gente marca outro bate-papo. Eu, eu, não, história incrível, né, e quem vai ficar com a bucha de amarrar tudo isso é a nossa. Obrigada, obrigada. E agora nós vamos para o nosso clímax. Olha só, clímax. com você, Ana Canosa, agora foi. Vamos lá, então eu, eu marquei, eu anotei algumas coisas aqui que a gente pode aprender talvez com tudo isso, né, que o swing, ele não é só meramente uma prática de troca de casais, mas ele é mais amplo e pode envolver outras, outras, outras fantasias, né, e outras versões, né, e que ele de fato amplia para um estilo de vida, né, ele não é a relação aberta, ele não é uma relação livre, né, e ele não é um poliamor, embora ele possa ser caminho para chegar na relação livre, aliás, o pessoal de R. Lee sempre diz que as pessoas começam no swing, passam para botar o amor e depois, quem sabe, vão ser pessoas completamente livres, né, que o swing, ele tem uma questão contraditória, mas os seres humanos são contraditórios mesmo, entre eu entender que o meu parceiro tem desejos para além de mim, mas ao mesmo tempo não dá conta de que ele viva esses desejos sozinho ou sozinha, então que há um certo controle, uma necessidade de controlar tanto o desejo quanto a relação afetiva, né, que no swing os casais tentam evitar contatos afetivos e apaixonamentos, mas isso pode acontecer, ou seja, na medida gata que tu abriu o portal da sexualidade, né, por mais que a gente tente controlar, né, a gente pode também entender que este caminho não é um caminho fácil, né, é um caminho que vai encontrar, pode encontrar vários percalços, mas é sempre importante lembrar que a gente pode dar passos atrás, né, quer dizer, não é porque a gente foi viver uma experiência sexual que você precisa continuar nessa experiência e você pode dizer gente, ó, isso não é isso? Eu também anotei assim que o machismo e a submissão feminina ainda podem estar nesses nessas relações em casas de swing e que muitas vezes as casas de swing reproduzem padrões mega estereotipados ainda do corpo e do padrão de beleza, mas, segundo a Camila, também existem outras redes sociais, né, que vão ampliar esse padrão e que vão permitir que as pessoas dos diversos padrões de beleza e idade possam se ver, se reconhecer e encontrar pessoas com as mesmas identidades e desejos, né, e que pode ser o caminho para um casal se fortalecer sexualmente, mas também pode ser o caminho para um casal se desconectar sexualmente, né, cabe a cada um de nós entender qual é o sentido, por quê, fazer os seus acordos e tentar, para quem quer viver isso em casal, proteger a sua relação afetiva principal. vamos para as dicas de hoje? Foi bom para você? Hoje a gente está nessa experiência aqui de fazer esse programa gravado, né, então dá esses tilts, assim, mas vamos mudar, mas está dando certo, vamos lá. a Ana arrasou no clímax. Você viu? A Ana sempre arrasa. Olha, agora, para quem é novo por aqui, nesse finalzinho do Foi Bom Para Você, a gente dá dicas de livros, séries, perfis, aplicativos, rotinas, coisas que possam te inspirar e deixar a sua vida sexual ainda melhor. Eu queria saber da Camila, Camila, que dicas você trouxe para a gente hoje? Todo mundo anotou? Para a dica, a dica master é entrar no canal do YouTube Sex Log TV, onde eu sou uma das apresentadoras, lá ele fala sobre um swing muito real, muito natural, diferentemente dos filmes, por exemplo, como o De Olhos Bem Fechados, que mostra uma coisa totalmente voltada para a beleza feminina e para as gangues, e não é bem assim que funciona a coisa. Tem um livro bem interessante também que chama Um Sábado no Paraíso do Swing e esse livro ele tem uma visão um pouquinho retrógrada do swing, então ele remete um swing dos anos 70, 80, 90, então ele é um compilado de histórias, mas dá para você entender aí muito do que a Ana falou, dessa estereotipação, estereotipia, isso, muito obrigado Ana, me ajudou muito um estereotipo. Exato, e tem também esse lance do quanto o swing no passado era envolto com a prostituição e que como ele tem saído disso, então no Sexlog TV vocês vão ver vários assuntos com várias pessoas diferentes, vários casais, vários convidados falando sobre uma coisa real, uma coisa que fala bem sobre a verdade do swing hoje, e os benefícios, os prós, os contras, então vale muito a pena. E no meu canal também, eu tenho um canal no Instagram que eu faço bastante vídeos e é legal porque no Instagram o pessoal pode conversar comigo, então tem dúvida de swing, pode mandar para mim, Fala no seu canal, Camila, qual que é? Ela.dama.despadas Já estou seguindo. Isso, ela.dama.despadas e aí vocês podem também procurar como Camila Voluptas, vocês me acham, né? Então, um casal, por exemplo, que está com dúvida, quer fazer uma conferência de Zoom, eu tiro uma hora para conversar com eles, eu não cobro nada por isso, eu faço com o maior prazer e fico com o convite também para quem quer participar da nossa sociedade, né, meu bem? A sociedade secreta, deliciosa, que faz festas, festas incrivelmente incríveis, que é a voluptasclube.com Camila, tem mais de 70 mil seguidores no Instagram, cheio de dicas, de fotos, enfim, é bem legal mesmo, eu sigo, é por isso que eu conheço ela, é por isso que ela está aqui, e eu acho bem interessante, no mínimo instigante, no mínimo. Você acredita que eu acho que eu tenho muito mais seguidores, Márcio, que eu realmente tenho? Porque a minha taxa de impressão, por exemplo, é gigantesca, né, e eu vejo um monte de gente que me manda mensagem, mas não me segue, porque até para isso as pessoas parecem quem tem um pouco de vergonha. Muita gente deixa de seguir o meu perfil, porque fala assim, eu não posso seguir ela, porque senão todo mundo vai saber que eu quero swing. e você, hein? Alguém veio no Instagram do que eu sigo, gente, ainda bem que o meu filho já está, interiorizou, que ele é a mãe sexóloga, então ele já sabe, porque se for pegar, ele é o filho daquela mãe lá do sexo do queixo. É, do Otis, do Otis, né, do sexo do queixo. Até o Edmai, gente, mas ele é demais mesmo, o filho é uma graça. Olha só, eu tenho alguns, eu tenho três dicas, na verdade. Uma eu já dei aqui numa outra situação, mas eu vou dar de novo, que é o filme 2 mais 2, que é um filme argentino, de dois casais, é um filme muito bem-humorado, divertido, mas que toca em questões que a gente tratou aqui, né, da relação do swing. do casal que vai praticar a swing. Então, é um filme 2 mais 2. Eu tenho também, acho que da mesma maneira que a sociedade da Camila, existe também uma bastante conhecida e famosa, que é a Madame Eau. A Madame Eau é uma sociedade internacional. Eu conheço pessoas que já participaram das festas da Madame Eau na Europa, em castelos chiquérrimos, então é aquela coisa mesmo, aquele estereótipo da festa, de todo mundo super arrumado, e tal, eu acho que já contei também num outro episódio de sexoterapia, então se alguém tiver interesse, pode fazer o seu perfil lá, tem que mandar foto, é um negócio que tem que ter uma triagem. Madame Eau. E dinheiro, né? E dinheiro, porque... É para o Madame Eau, precisa de dinheiro, são realmente pessoas que têm uma certa colocação. Na Voluptas, assim, o nível social é bem alto também, né, as festas também são bem elegantes, acontecem mansões, com vestidos longos, mas é aberto para quem quiser, então é acessível, né? Ótimo. É, a Madame Eau, eu acho que é mais complicado. E tem um livro do Marcos Nogueira, que é um jornalista, que ele escreveu sobre uma experiência, a experiência do swing, ele foi numa peça da Madame Eau com a mulher dele, na época, ele foi como jornalista, vivenciar ali, para ver, que chama O Prazer Secreto. Então, é um livro também que o pessoal que tiver interesse de ler, entender um pouco, né, de um ponto de vista mais jornalístico, também é um livro legal, O Prazer Secreto. Bom, e eu vou sugerir aqui dois aplicativos para pessoas que querem começar a seguir essa experiência de sexo liberal. Eu não, eu de verdade, gente, ainda não experimentei, mas fiz uma pesquisa jornalística, tá? Um deles é o Isos, ele também é do Sexlog, é um aplicativo que está disponível por enquanto só no Android, no Google Play, mas que em breve, tipo, a previsão é que ainda esse mês ele entre também na Apple Store. E também o Field, que é um outro aplicativo que funciona, é mais ou menos tipo o Tinder, gente, que você vai, só que lá também pode cadastrar como casal e você tem muitas possibilidades ali de colocar de orientações sexuais, de gostos e tal, para dar o match perfeito para o que você procura. O Field é um aplicativo gringo que dá, inclusive, a possibilidade de você encontrar pessoas quando você estiver por Londres, Nova Iorque, Berlim, enfim, Paris. Então, esses dois aplicativos também para quem quer encontrar parceiros novos para as aventuras sexuais. é isso aí, pessoal. Camila, muito obrigada pela conversa, pela nossa estreia, aqui na nossa estreia da quarta temporada do Sexoterapia, contando uma história por vez, história ona, né, Ana? Super, meu Deus, nossa, uma super história. Obrigada, viu, Camila, adorei. Eu que agradeço, Ana, obrigada, Marina, adorei. Olha, para mim também foi ótimo, Ana, e para você? Adorei, né? Foi ótimo, foi até excitante. Olha, essa temporada promete. É, nos cadastram a nova luta. Ai, gente, agora, e para convencer esse marido? Vamos lá, gente, na semana que vem temos mais sexoterapia, a gente se vê de novo por aqui. Até mais. Siga a Universal on nas redes sociais e compartilhe com a gente a sua história. Quem sabe o seu dilema não é o próximo a ser tratado por aqui. Você pode ouvir este e outros podcasts do UOL em uol.com.br barra podcasts. Sexoterapia tem apresentação de Marina Bessa e Ana Canosa. Edição de áudio João Pedro Pinheiro. Reportagem Fernanda Colavitch. Coordenação Juliana Carpanês.